Um dia no mesmo horário, o homem de olhos claros novamente apareceu Diz eu vim pra te buscar, você vai me acompanhar, sou advogado seu Minha mãe já me contou que um dia você matou, só porque amou demais Eu sou aquela criança, seu filho, sua esperança, em mim te libertar, meu pai Deus ouviu minha fé, se me atender, em graça e sabedoria, criança, desceu Hoje estou em liberdade, mas confesso, na verdade ainda continuo preso Nas lembranças do passado ainda sou acorrentado e aprisionado pelo medo O homem de olhos claros que com pensamentos raros me tirou dessa prisão Tinha nos olhos um brilho, esse homem é o filho que eu pedi em coração Deus ouviu minha fé, se me atender, em graça e sabedoria, criança, desceu Deus ouviu minha fé, se me atender, em graça e sabedoria, criança, desceu Deus ouviu minha fé, se me atender, em graça e sabedoria, criança, desceu Legenda Adriana Zanotto